O vídeo das curiosidades sobre Saturno foi muito bem recebido por vocês, gurus. E agora que Saturno está recebendo atenção devido aos estágios finais da sonda Cassini, é um bom momento para abordar as luas desse enorme planeta gasoso. Titã é a maior lua de Saturno e o segundo maior satélite do Sistema Solar, vindo logo depois de Ganymedes, que orbita Júpiter. Titã é a única lua em nosso sistema solar que apresenta nuvens e uma atmosfera parecida com a de planeta, sendo muito densa. Cientistas acreditam que as condições em Titã são similares às da Terra no começo de sua formação. A maior diferença, é claro, sendo a temperatura, já que a Terra sempre foi significativamente mais quente por estar mais perto do Sol. De acordo com a NASA, em vários aspectos Titã é um dos corpos mais parecidos com a Terra já encontrados. Seu diâmetro é de 5.150 quilômetros, sendo maior do que Mercúrio e todos os planetas anões. Na verdade, isso é quase o tamanho de Marte. A temperatura em sua superfície é de menos 179 graus Celsius, o que permite a presença de metano em estado líquido. A pressão por lá, que é de 1.47 bar, é só um pouco maior do que a pressão atmosférica aqui na Terra, que no nível do mar é de 1 bar. Pra que você tenha um ponto de referência, aquelas máquinas de café de cápsula possuem mais ou menos 15 bar de pressão. Titã completa um mês, isso é, um período orbital em volta de Saturno a cada 16 dias. Sua rotação está sincronizada com a de Saturno, e sua inclinação é nula. Titã não possui um campo magnético, e sua massa é principalmente composta por gelo e material rochoso. A Lua foi descoberta pelo astrônomo holandês Christian Huygens em 1655. Em sua homenagem, a sonda Cassini carregou uma pequena nave que pousou em sua superfície em 2005. Huygens foi projetada para recolher dados por algumas horas na atmosfera, e se possível, logo depois de ter pousado. Os engenheiros consideraram a possibilidade de ela aterrissar em um oceano durante sua concepção, mas ela acabou caindo com segurança em terra firme. A missão foi um sucesso. Ela continua enviando informações por mais de 90 minutos, e desde então mantém seu status de ser a sonda espacial mais distante até aterrissado no nosso sistema solar. Titã está coberto por uma atmosfera meio alaranjada que manteve em sua superfície um segredo até a chegada da sonda Cassini. Ela se estende até os 600 quilômetros de altura, se estendendo bem mais do que a terrestre. Antes da sonda Voyager visitar Saturno em 1980, acreditava-se que Titã era maior do que Ganímedes por conta de sua atmosfera. Ativa e complexa, ela é composta por 95% de nitrogênio e 5% de metano. Titã também apresenta moléculas orgânicas que contêm carbono e hidrogênio, e que recorrentemente possam oxigênio e outros elementos similares ao que encontramos na atmosfera da Terra. Esses são essenciais para que a vida como conhecemos possa se desenvolver. Sua atmosfera pode estar escapando para o espaço em um processo parecido com o que ocorre aqui na Terra. A Cassini detectou ventos polares que puxam metano e nitrogênio para fora, que carregados pela interação solar, acabam sendo levados pelo campo magnético de Saturno. Vulcões podem ser responsáveis pela presença de metano na atmosfera. Metano tem suas ligações quebradas pela luz solar, o que levanta a questão do que está reabastecendo o que foi perdido no céu de Titã. Atividade vulcânica é uma possibilidade, mas essa hipótese ainda não foi provada. A abundância de lagos de metano na região do Polo Sul da Lua de Saturno o torna o único corpo do sistema solar a ter líquidos estáveis em sua superfície. Além disso, todo um ciclo hidrológico pode ser encontrado por lá, análogo ao que temos aqui na Terra, completo com rios, nuvens, chuva e mares. Em 2014, cientistas observaram um fenômeno que foi apelidado de Ilha Mágica. Uma mancha brilhante foi vista pela sonda Cassini no lago Ligeia Mari, mas em passagens subsequentes ela havia desaparecido. Como a luminosidade apareceu e sumiu rapidamente, é improvável que ela tenha sido causada por uma ilha vulcânica. Um estudo defende que a mancha pode ter sido causada tanto pela presença de icebergs na região quanto pelo reflexo de ondas do lago ou gases que teriam saído através de fissuras de suas profundezas. Acredita-se que as condições em Titã hoje podem tornar o satélite habitável no futuro. Se o Sol aumentar sua temperatura e virar uma estrela gigante vermelha daqui a 6 bilhões de anos, as temperaturas em Titã poderiam aumentar o suficiente pra permitir ambiente favorável a algumas formas de vida. Mas enquanto esperamos isso acontecer, eu peço que você por favor se inscreva aqui no canal pra se tornar um guru da ciência, porque eu tô postando vídeos de astronomia toda semana. Então é isso, e até a próxima, valeu!